Olha que dia lindo hein, mas é porque é meu aniversário, choveu aqui uns 3 dias, 4 dias seguidos, muita chuva, muito frio, tempestade, vento, velha roando, e hoje eu acordo nesse belo dia de sol em Coimbra, cantando, feliz da vida, estou indo agora comprar umas frutas no mercado, para comida, então eu tinha que gravar esse vídeo falando sobre o filme de ontem, a Hannah Arendt, eu tenho que falar primeiro o seguinte, se você vai assistir esse filme, então não assista esse vídeo, que eu vou contar, tá, eu vou contar a história, então, deixa esse vídeo para depois que você assistir o filme, e aí a gente compara as opiniões, então vamos lá, primeira metade do vídeo, do filme, eu achei horrível, quase que eu fui embora, achei muito chato, apesar da atriz ser ótima, da fotografia ser bonita, eu achei que o filme era meio vazio, e muito parado, e muito sem sentido, muito chato. também, eles exploram muito o fumo, eles ficam mostrando o cigarro a cada segundo, todas as cenas, tem cigarro, o cachimbo, eu achei meio pesado isso, meio feio, mas aí da metade o final, e aliás, o que eu sei que a metade, porque aqui em Portugal, costumam parar o filme do meio, para dar tempo das pessoas irem ao banheiro, ou comprar alguma coisa, né, e aí quando voltou do intervalo, é que começou a ficar bom. A Hannah Arendt, ela era uma filósofa, que dava muito valor ao pensar, uma discípula do Heidegger, eu acho, é, eu acho que é do Heidegger, e ela defendia muitos direitos humanos, o pluralismo, e aí, não sei se está gravando ainda, não sei se está gravando ainda, sim, estava gravando, eu que desliguei, deixa eu ver, muito sol, não consigo ver, sim, está gravando, então é uma discípula do Heidegger, que prezava muito pelos direitos humanos, pelo pluralismo, e ela foi uma judia, que chegou a ser presa em campo de concentração, eu acho, ou foi presa saindo da Europa, indo se exilar nos Estados Unidos, e os nazistas tiraram a cidadania alemã dela, e ela ficou acho que uns 18 anos apátrida, e depois conseguiu a cidadania americana. Mas, o episódio central do filme, que eu achei interessante, é que ela acompanhou um julgamento de um dos responsáveis lá pelo Holocausto, e no final ela escreveu um artigo que diminuiu um pouco a culpa do nazista, porque ele, na visão dela, ele estava simplesmente obedecendo ordens, então ele não era culpado sozinho. E, além das culpas que ela atribuiu a culpa do sistema, ela também atribuiu culpa aos próprios líderes judeus que tiveram vínculos com o nazismo no começo, a elite judaica, e isso gerou muita revolta, e ela foi muito criticada, ela sabia que ia ser muito criticada. Então, é uma história bonita, porque mesmo sabendo que ela ia encontrar muitas críticas e ameaças até, ela mesmo assim se manteve fiel às convicções, ao pensar, à justiça. da história. Então, aí o filme ficou muito bonito. Aí eu, claro, salvando as devidas proporções, totalmente, circunstâncias diferentes, eu já passei um pouco disso, porque uma vez eu tive que fazer um vídeo, quem acompanha o meu canal principal lá sabe, é um vídeo onde eu defendi, de certa maneira, um vlogueiro, que normalmente eu não concordo com as ideias dele, nem com a abordagem que ele tem, mas em um vídeo específico ele estava sendo processado, vou deixar o link na descrição, aí vocês veem toda a história. E eu vi, revi o vídeo e percebi que era injusto aquele processo. Então, mesmo sendo uma pessoa que eu não concordo e que eu não devia, quer dizer, não devia não, eu achava que meu braço está doendo já. Que eu não devia, que não era assim, que não era uma pessoa inocente, eu não sei como explicar. Mesmo assim, eu achei que eu devia fazer o vídeo, porque realmente podia ser comprometido a uma justiça. E eu não podia ficar calado, não era correto, não era justo. Então, eu fui criticado, algumas pessoas falaram, como que você pode fazer um vídeo defendendo ele? Eu falei, eu não defendi ele, eu defendi todos nós, defendi a justiça, a ética. Então, claro, todas as proporções aí devidas, eu não estou querendo me comparar com a Jana Arendt, mas eu entendi um pouco do que ela passou e isso me tocou. Eu achei o filme muito bonito por causa disso. E eu acho que fica uma mensagem para todos nós de, vamos ser fiéis às nossas convicções e à justiça e enfrentar muitas vezes a opinião pública, porque é o que o filme mostra, a opinião pública mesmo não é burra. As pessoas não têm cultura, não têm educação, não têm imparcialidade para pensar e quem pensa não pode ficar com medo dos ignorantes. Tem que expressar isso que ajuda o mundo a crescer e melhorar. Então, não é fácil não. Então, eu acho que é um filme que, apesar da metade dele ser muito chata, vale a pena, porque mostra esse compromisso, essa coragem. Então, é isso a minha, meus comentários. Espero que vocês tenham gostado e tenha percebido que aquela sala que eu filmei era a sala errada. Depois eu percebi que o filme não começava e percebi que eu estava na sala errada. Aí eu fui para outra sala e tinha bastante gente. Tá bem? Então é isso.